Quem vê o Tiago pedalando não imagina que só saiu do sedentarismo após sofrer de arritmia cardíaca e problemas de pressão arterial. E olha que ele tem apenas 33 anos de idade. A preocupação com a saúde é que me levou a praticar, sair um pouco da vida sedentária e praticar esporte. O seu jurandir veio à Praça Batista Campos aproveitar o clima e a paisagem. Tem 73 anos e um segredo para manter a longevidade com saúde. Caminhar sempre, daqui pra Praça Brasil, volto, sai pé. E a saúde? É ótima, graças a Deus. Faz exames periodicamente? Faz, faço. Isso não esqueço nunca de fazer. É, mas nem todos os homens são tão cuidadosos assim. Pra mim não me preocupa tanto não. Pra mim não. Uma pesquisa do IBGE revela que os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. E um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 68% das mortes entre pessoas de 20 e 59 anos estão no público masculino. A resistência aos cuidados com a saúde e a falta de consciência sobre a importância dos exames de rotina são alguns fatores que contribuem para esse tipo de estatística. O homem só busca o atendimento quando ele já tem uma doença instalada. Além de alguns outros fatores, como cargas horárias de trabalho exaustiva, hábitos alimentares, o uso do fumo, o uso do álcool, violências, entre outros fatores com que contribui para que exista esse aumento do índice, onde se o homem morre mais que a mulher. Este urologista explica que os homens com mais de 50 anos devem ir regularmente ao médico. Já os negros e pessoas com histórico de câncer de próstata na família, o recomendado é a partir dos 45 anos. Mas atenção, jovens também devem procurar atendimento médico. Atualmente, devido aos jovens iniciarem cada vez mais precocemente atividade sexual, múltiplas parceiras, não uso do preservativo, esses jovens acabam tendo maior incidência de doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, sífilis, gonorréia e até mesmo maior incidência de HPV. Outro fator que nós identificamos é aqueles jovens que, por vergonha, não mostram para a mãe que apresentam a fimose, que é essa dificuldade de exposição da glande. Isso, com um longo tempo de falta de ionização, pode levá-lo no futuro na presença do câncer de pênis, que possui a maior incidência aqui na região norte, Maranhão e Pará. Dois programas principais a gente tem, que é o Paternidade Ativa e o Pré-Natal do Parceiro. Não se trata de um homem acompanhando a mulher no serviço do Pré-Natal, e sim fazendo com que ele também seja um protagonista dessa ação. No Pré-Natal do Parceiro a gente faz o acolhimento, a gente faz os testes rápidos, que são os testes de HIV, hepatite, sífilis, solicita exames de rotina, aferição da pressão arterial, dosagem de glicemia, e se houver algum outro encaminhamento que na consulta, que no Pré-Natal do Parceiro seja necessário, é feito esse encaminhamento, além de atualizar o calendário vacinal dele.